Eu não sei onde o meu brilho foi parar E nem há quanto tempo eu tô na fossa Talvez já seja tarde pra me importar Mas todo esse vazio me incomoda Ai meu Deus, o que eu faço agora? Já percebi que eu me quero de volta Logo eu fui deixar você me roubar Ai que saudade, ai que saudade de mim De quem eu era antes de você Ai que saudade, ai que saudade de mim Será que dá pra você me devolver? Eu só me quero de volta, vou arrombar sua porta Pra pegar o que eu deixei aí Ai que saudade, ai que saudade de mim De quando eu nem sentia tanta dor assim Ah, disseram que era só pra eu me acalmar Colocar minha cabeça no lugar Me disseram que isso tudo ia passar Mas essa merda nunca vai acabar Ai meu Deus, o que eu faço agora? Ai que saudade, ai que saudade de mim De quem eu era antes de você Ai que saudade, ai que saudade de mim Será que dá pra você me devolver? Eu só me quero de volta, vou arrombar sua porta Pra pegar o que eu deixei aí Ai que saudade, ai que saudade de mim De quando eu não sentia tanta dor assim Me devolve, me devolve, me devolve Me devolve, me devolve, me devolve Ai que saudade, ai que saudade de mim De quem eu era antes de você Ai que saudade, ai que saudade de mim Será que dá pra você me devolver? Eu só me quero de volta, vou arrombar sua porta Pra pegar o que eu deixei aí Ai que saudade, ai que saudade de mim De quem eu não sentia tanta dor assim Ai que saudade, ai que saudade de mim organised